rapaziada, eu vim na casa da Fabiola, eu vou ligar a câmera, o que vim na cabeça eu vou começar a falar Fabiola tá envergonhada que ela diz que ela cortou a franja, mostra a franja Fabiola a Fabiola disse, eu vou botar o boné do canal porque eu cortei a franja e ficou muito feia ela botou o aparelho agora, ficou a franja na metade da testa se eu for botar o boné porque tá muito feia, tá nada, eu não tô achando feio, mas tá tudo bom rapaziada, sábado era pra sair o negócio com a Fabiola, domingo, daí sábado não deu de eu gravar domingo daí a Fabiola na correria com as crianças e coisa e tal e segunda-feira nós estamos aqui fazendo pra vocês, tá bom? sete horas da noite já vai sair, vocês estão assistindo agora, né? vou começar a história desde o início, pra quem começou agora, aqui estão eu falei pra vocês que eu ia pegar o celular, ia trocar a tela e tal, ia trazer pra Fabiola hoje é que eu trouxe a gráfica iria entregar os números, os bilhetinhos aqui, as coisas e tal da nossa festa, tá bom? então já entregou, tá tudo certo, beleza, conforme o combinado só que tem muita gente que não entende, de onde é que saiu esse porcel, de onde é que saiu a... essa história toda então, quando vocês me conheceram através do canal do Nene, lá na época do gelado, aquela história toda tudo que vocês ouvem eu falar de histórias de... antes disso, de histórias de caminhão que bateu, de caminhão que tombou de carga que virou, tudo, tudo que aconteceu na minha vida, tudo que eu trabalhei, toda a época da Terezona tudo que eu conto a respeito da Terezona, tudo que eu trabalhei desde o meu primeiro caminhão um C60, a gasolina, aquela história, tudo tudo que eu trabalhei na vida, sobrou só aquele porcel só, tudo que me sobrou foi o porcel nada além daquilo e, claro, aí depois as coisas foram acontecendo comprei o gelado, fui pra estrada voltou, voltei a trabalhar que a gente pode perder tudo mas aí começa assim, ó experiência, ninguém rouba da gente aquela experiência, a vontade de vencer, a vontade de crescer novamente, de começar e uma vez que tu cai e tu quebra, a segunda vez pra se recuperar, se torna um pouquinho melhor porque tu sabe onde é que tu errou então, hoje, eu posso quebrar de novo eu posso falir de novo, eu posso ficar devendo de novo eu posso voltar a zero de novo mas não pelos mesmos erros que eu cometi antes então, às vezes eu faço alguns vídeos assim, falando, ensinando, mostrando e sempre tem um outro espírito pra falar assim é, pensa que eu não sei, tu é aquele cara lá do gelado sim, eu sou aquele cara que esteve lá no gelado que não está mais lá eu aprendi, a gente vai aprendendo e deve se aprender então, foi mais fácil eu me levantar eu subi, porque os erros que eu cometi hoje eu não cometo mais ou seja, tudo que eu adquiri na vida tudo que eu trabalhei tudo que eu busquei, sobrou só esse porcel nada além do porcel o gelado eu comprei todo fiado e paguei depois disso todos os outros caminhões, tudo tudo foi depois de vocês terem me conhecido lá no gelado e aí, de certo modo, eu tinha assim um orgulho um aprezo, apreço, não sei como é que se fala por aquele carro um carinho grande porque era tudo que eu tinha, tudo que sobrou de tudo que eu fiz na vida, sobrou aquele carro só quando o Murilo falou o carro que eu comprei, não sei o que tal eu olhei pra ele e disse pô cara, esse carro aí me servia, beleza e tal porque eu sempre gostei assim de coisa antiga, coisa velha e ele é um carro que tem manual de fábrica, tudo um carro lacradinho, que nunca bateu eu me apaixonei, foi assim, amor na primeira vez por coisa velha e aí, eu tinha vendido o Titã pra uma freezer e qual foi a negociação que eu fiz com a freezer? pega, essa história que eu tô contando quem já assiste o canal há mais tempo, já sabe tô contando isso pra quem entrou agora e não tá entendendo o que tá acontecendo quando eu vendi o caminhão pra uma freezer o Titã, eu falei ó, eu devo 14 mil reais na oficina ele assumiu a bronca na oficina eu devo tanto pro fulano, tanto pro ciclano e ele assumiu as minhas dívidas e pegou o caminhão e aí ficou 5 mil reais aí eu falei, uma freezer, final de ano em dezembro, tu me paga esses 5 mil e pronto, esses 5 mil reais eu vou comprar alguma coisa eu vou querer mostrar eu vou querer saber que existe, eu quero botar alguma coisa sólida a mão na alguma coisa sólida e saber que ali tá tudo que eu trabalhei tudo que eu consegui na vida toda tá em cima desses 5 mil reais e foi quando o Murilo comprou esse corcel e aí acabei negociando com ele eu ainda falei pra uma frisão o negócio é o seguinte já por mim pode pagar direto pro Murilo o tal dos 5 mil que seria o corcel e foi o que aconteceu e um dia conversando assim e orando e tal que as pessoas pensam que as coisas caem do céu Deus nos dá oportunidade a gente tem que meter a cara mas com muita oração perseverar colocar Deus na frente das decisões e aí eu lendo a Bíblia assim ó não há amor maior que aquele que dá a vida para o próximo Jesus Cristo falou isso né não há amor maior que aquele que dá a vida para o próximo e eu comecei a pensar assim ó Deus tem me abençoado tanto vocês vão ver agora pra próxima semana o que que tá vindo pra minha vida nova agora uma nova fase diferente né eu vou voltar pro meu geladinho trabalhar com gelado beleza vocês vão ver muito vídeo eu e o gelado ainda mas tem muita coisa diferente pra acontecer Deus tem me abençoado tanto e eu tenho um neto com autismo não é esse que vocês assistem no vídeo a Fabiola tem um filho com autismo um grau também elevado e dá trabalho e aí a Regiane ela trabalha na coordenação das creches e participa muito com isso o doutor Fuleiragem tem um filho que também é autista então nós juntando daqui juntando lá e começamos a pensar eu digo se a gente conseguisse ajudar essas crianças pra diagnosticar quem tem filho autista ou algum parente vai confirmar o que eu tô falando pra primeiro pra tu ter algum direito a alguma coisa tu tem que diagnosticar né tem que fazer os exames e provar que o teu filho tem essa doença essa não podemos dizer doença que seja né essa essa diferença vamos supor assim tu tem que provar que isso existe pra daí tu ter algum atendimento diferenciado porque precisa tem certas crianças que precisam de dois professores na sala de aula né porque um só tem aqueles graus assim de criança que quer se cortar de criança que quer se bater na parede criança que começa a chorar não para mais que fica louca sabe assim ó se deixar é perigoso até se machucar então precisa de professores capacitados e muitas vezes um não dá conta é dois pra uma criança pra ir no banheiro pra fazer qualquer coisa é caro e a lei política essa coisa toda a lei existe existe um tratamento diferenciado mas isso é caro é se tu ficar dependendo de SUS dependendo dessas coisas e até mesmo o próprio tratamento esse exame que tu faz pra comprovar pra poder ter direito a alguma coisa é caríssimo aí eu pensei assim pô se eu pudesse ajudar alguém e fazer alguma coisa eu tenho dentro da minha família eu tenho um neto assim então se a gente conseguisse fazer alguma coisa o que que dá pra fazer aí deu um estalo assim um negócio pô eu tenho tanto carinho a gente tem que ter carinho pela esposa que é a nossa segunda parte e que a gente se completa a bíblia diz que os dois são um só né mas não devemos assim e amor a Deus sobre todas as coisas mas eu assim apegado naquele carro naquele corcel aí eu pensei assim então eu vou fazer o seguinte lendo aquele versículo ali me deu um estalo eu pensei assim eu vou doar esse carro pras crianças e ao tempo inteiro eu falando que eu ia doar o carro para o canal pro inscrito do canal realmente o meu plano é que um inscrito do canal leve esse carro pra casa não adianta eu chegar numa instituição ou num pai de família que tem um problema com o filho em casa jogar um corcel no terreiro da casa dele e dizer ó é teu tá aí não vai resolver nada pro filho dele mas o inscrito do canal que me conhece que tá a tempo sabe a história desse carro que eu reformei foi pintado ele todo foi feito legal tal toda a história eu fui rodando com ele na Bahia o cara que realmente acompanha o canal é interessante eu não é ego mas não é qualquer corcel é o corcel do Serjão tá entendendo o corcel que eu fui pra Bahia o corcel que eu reformei o corcel que eu fiz muitos vídeos com ele é diferente seria bacana o inscrito do canal com esse carro na casa dele é legal não é qualquer carro velho é um carro revisadinho pode passear com a família sem medo eu fui pra Bahia com ele entende eu rodei tantos mil quilômetros aí com ele de boa pode botar tua esposa dentro sei lá a minha não gosta muito não tá aí tu pode colocar tua esposa dentro a família dar uma voltinha no final de semana ou na cidade em qualquer lugar ele não vai te deixar a pé é um carro velho é mas é top é arrumado é relíquia já tem história já tem uma história então por que não doar fazer aquilo entre material não tô falando de família de físico ali de espiritual mas de bem material o que eu mais amava vamos supor doar a ele eu acho que isso é o verdadeiro jejum o verdadeiro sacrifício é o verdadeiro eu acho que Deus olha analisa essas coisas não quero me santificar através da doação de um carro velho mas eu acho interessante eu senti assim e achei bacana me alegrou o coração eu fiquei eu me alegrou quando eu fiz isso não é uma coisa com pena com dó ah eu vou perder meu carrinho não quando eu me deu esse estalo tive essa ideia me alegrou o coração de fazer isso e é com gratidão que eu vou fazer então é o seguinte eu vou doar ele pro canal mas quem vai ganhar na verdade são as crianças com autismo aí é a primeira parte a segunda parte é o seguinte eu sempre tive vontade de fazer desde o início do canal uma festa para unir o máximo de inscritos possível lógico que eu não vou conseguir nem mil inscritos num lugar só imagina mil pessoas num lugar só olha o tamanho da estrutura que tem que ter isso o custo que dá então eu pensei eu vou juntar o máximo de pessoas que eu conseguir que são inscritos do canal pessoas que compartilham que comentam que estão presentes muitos que nunca nunca comentaram mas que me conhecem eu não conheço mas que me conhecem eu vou ter oportunidade de conhecer essa pessoa a pessoa vai ter oportunidade de me conhecer pessoalmente eu a Fabiola vai estar presente os caminhões os motoristas minha esposa o Bob vai estar lá o Júnior todo mundo nessa festa e aí o que eu pensei vou fazer uma costelada costelaço em Curitiba o porquê mais o motivo por que Curitiba porque Curitiba já fica próximo a Santa Catarina o pessoal daqui de onde eu moro é fácil de subir pra Curitiba tem muitos inscritos do canal de Curitiba norte do Paraná São Paulo não fica tão longe interior de São Paulo não fica tão longe pra participar de uma festa essa festa é dia 21 de abril dia 21 de abril não de dezembro de dezembro dia 21 dia 21 de abril tem uma data o que é dia 21 de abril dia do índio não não sei é dia da mentira dia da mentira é dia primeiro dia 21 de abril tem alguma coisa eu não lembrei agora eu faço aniversário dia 28 minha mãe dia 9 no mesmo ano no mesmo dia do nene o dia igual que meu filho faz dia 6 eu acho que é o índio eu acho que é o índio dia 21 né ou dia 29 é o índio eu não sei não tem uma dia 21 de abril tem alguma coisa dia 21 de abril de 1500 estou falando descobrir no Brasil não que seja no dia 21 de dezembro de dezembro o último mês do ano de dezembro vai ser a festa em Curitiba porque é num sábado provavelmente o povo já trabalha só até dia 20 que é sexta-feira ou até antes um pouco e por que não depois porque daí logo em seguida já vem antes do Natal ali já não se acha mais vaga não tem mais lugar pra gente alugar e fazer então é final de ano de repente a pessoa pode fazer uma viagem Curitiba uma cidade turística tem muito lugar bacana é legal pra conhecer então tu não tá vindo especialmente pra festa do Serjão tu pode vir pra conhecer pra passear final de ano o pessoal geralmente tem o décimo um pouquinho mais tem uma folga os filhos já não estão mais na escola pretendo nessa festa é pra criança é uma festa de família festa familiar tu quiser trazer o teu filho trazer as crianças pretendo ter alguns brinquedos uma cama elástica de repente alguma coisa vamos ver pras crianças brincar e passar o dia ter um dia divertido pra todo mundo pra todos quero fazer o sorteio de umas camisas ou bonés alguma coisa ninguém vai pagar nada porque em momento nenhum nós estamos fazendo rifo, ação ou algo parecido agora que vem a mascada como é que funciona dia 28 dia 21 dia 28 28 e meu aniversário dia 21 de dezembro em Curitiba nós vamos fazer um almoço uma festa legal todo mundo reunido vamos reunir o máximo de pessoas que a gente conseguir colocar nesse evento no final do evento lá pra 3 4 horas da tarde vamos fazer o sorteio do Corcel quem estiver presente no evento vai concorrer o Corcel aí vem a história Sérgio mas eu moro no Acre eu moro no Amazonas eu moro até mesmo no interior de São Paulo mas eu não consigo eu moro em Curitiba mas não consigo ir moro em São José de Espinhais e não consigo ir até Curitiba eu não posso ir nessa festa nesse evento mas eu quero concorrer o Corcel e eu quero ajudar as crianças vou voltar um pouquinho aqui onde é que eu vou ajudar as crianças nessa história fazendo festa doando carro todo o dinheiro arrecadado todo o dinheiro arrecadado através dessas cartelinhas aqui desse daqui tá que custa 5 reais vou mostrar pra vocês já Fabíola vou mostrar melhor que custa 5 reais só eu vou pagar toda a festa só o local da festa custa 5 mil o aluguel o local custa 5 mil só o local da festa a carne a comida é o mais barato o mais barato é a comida se parar pra analisar como eu falei pretendo colocar algo pras crianças brincar tem que ter uma tenda um todo vai que chove ou muito sol o povo não pode ficar torrando lá no sol existe exige precisa ter uma equipe pra atender tu vai chegar lá precisa de alguém pra te servir tu não tá tipo assim jogado lá vai ter alguém pra te servir e tudo isso é custo ninguém vai lá te servir de graça então vou ter que contratar uma equipe o local tenda tudo isso é caro e qual é o intuito além de conhecer vocês que vão participar fazer sobrar dinheiro o corcel é só um atrativo o corcel é só um impulso é um chamativo pra que vocês participam da festa eu tô doando o corcel pra que vocês participem dessa festa pra que essa festa sobre dinheiro pra que daí sim eu faça a doação pras crianças pra ti que já tá falando besteira ou comentando bobagem aí seguinte tudo transparente tu vai comprar um numerozinho desse aqui custa 5 reais a Fabíola vai mostrar pra vocês aqui já o número do telefone e o Pix tu vai fazer 5 reais tu vai receber por foto aqui já tem um deixa eu ver eu nem vou mostrar o nome de quem já comprou isso aqui porque nós vendemos 10 10 não vendemos 15 16 ela vai mandar pra vocês essa foto aqui como nome de vocês aqui vocês vão deixar salvo no celular de vocês com esse número aqui não precisa nem deixar salvo se vocês perder ou apagou alguma coisa automaticamente quando vocês fizer o Pix de 5 reais cada número desse a Fabíola vai adicionar vocês a um grupo eu estarei nesse grupo a Fabíola vocês vão entrar nesse grupo e a foto do teu número não é particular só teu não vai ser postada nesse grupo entendeu todas as pessoas que estiverem participando vão estar nesse grupo todos os números vendidos vai estar a foto dos números lá no grupo ou seja tu que é do Amazonas comprasse esse númerozinho esse número tu vai estar no grupo o cara que é lá do Rio Grande do Sul que comprou um númerozinho desse ele está no grupo e a foto do número dele está lá de repente tu está em casa não tem o que fazer tal, tal, tal vem uma mensagem tu olha lá no grupo chega uma mensagem aí tu olha já vendeu o número tal foi o fulano que comprou entendeu como é que é? como a coisa é transparente lucro quanto que deu de dinheiro vendemos tantos números a tanto pagamos tanto do aluguel do terreno pagamos tanto de alimentação tanto de equipe tanto, 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 tanto pagamos isso aqui isso aqui sobrou isso daqui isso daqui vai ser destinado às crianças é assim que nós vamos fazer entendeu? e onde é que vem a história do Corcel? literalmente eu estou doando o Corcel sem pegar nenhum real dele beleza? entendeu como é que é como é que é a história? mais uma coisa que eu quero contar para vocês existem as pessoas que doaram que fizeram patrocínio da viagem para a Bahia a Fabiola também tem os números aqui tem os números adesivos colados lá no Corcel que eu já falei para vocês por exemplo Marcondes do Guincho de São Paulo o Marcondes vai ser adicionado ainda hoje se já não foi ainda ainda hoje no grupo e vai estar lá os 10 números dele lá no grupo beleza? aqui o Chácara das Cerâmicas vai estar lá ele vai ser adicionado no grupo e está lá os 10 números dele sem ele pagar nada por isso por quê? porque ele patrocinou a viagem para a Bahia e eu falei que aqueles que ajudassem que patrocinassem a viagem para a Bahia teriam um projeto com o Corcel funciona assim como é que eu vou ter algum lucro? eu não mas vamos dizer assim como é que vai fazer sobrar dinheiro dessa festa para doar para as crianças vendendo a 5 reais um almoço obviamente é um tiro nos pés isso não vai dar certo funciona assim o almoço custa 50 reais ou seja são 10 números desse por isso que os patrocinadores vão ganhar 10 números automaticamente já tem o ingresso da festa garantido e 10 chances para concorrer ao Corcel o nosso o tio Tony de Joinville tio Tony de Joinville automaticamente o Homem das Vans automaticamente já tem 10 desses ele vai ser adicionado no grupo e vamos botar lá para todo mundo assistir todo mundo ver os 10 números do tio Tony por quê? porque ele patrocinou a festa para ir para a Bahia a festa não a viagem lá para a Bahia ele ajudou e contribuiu entendeu? então Sérgio mas eu não posso ir nessa festa eu não consigo ir eu não posso mas eu quero contribuir eu quero concorrer ao Corcel e quero ajudar as crianças quero ajudar as crianças aí faz o seguinte compra só um númerozinho só um cinco pila tu vai entrar para o grupo a fotinha do teu número vai estar lá tu vai ter o teu número tu vai saber no dia da festa vai ser sorteado tu vai estar concorrendo comprando um númerozinho cinco pila vai estar ajudando as crianças e participando do Corcel não precisa exatamente tu vir a festa está entendendo? estar na festa na hora do sorteio na hora de um número lembra como é que nós fizemos o sorteio uma vez pelo computador existem os aplicativos ali então na mesma hora a gente vai fazer todo mundo reunido quem estiver na festa fizemos uma live também para o pessoal assistir aonde estiver deu tal número vamos lá olhar que número a gente vai ter todos esses quem quem comprou pessoalmente vai destacar e vai ficar com papelzinho ao contrário nós vamos estar com o original aí é só é muito fácil a gente ir lá olhar no bloquinho ver certinho quem ganhou foi o número fulano e tal vamos ligar para ele ao vivo todo mundo vai assistir ele é o ganhador do Corcel e eu que contribuiu com as crianças entendeu? tudo o que eu falei a família vai repetir para vocês agora agora quero ver se você não entendeu aí família te vira guria boa tarde eu vou tomar a vinha vou tomar a vinha rapaz já bota aí boa tarde pessoal é muito bom estar aqui com vocês novamente gosto muito dessa família então eu acredito que o pessoal tenha entendido bem né esse esquema todo que o Sérgio fez para estar colaborando em prol dessa causa autista né eu queria completar também um pouquinho porque ele falou sobre o autismo né pessoal porque já existem estudos agora recentes que comprovam né que a cada 40 crianças que nascem uma nasce com autismo então na nossa rua já tem crianças com autismo no nosso círculo né de amigos de família então a gente sabe que infelizmente ou felizmente né é uma situação que está chegando cada vez mais próximo de cada um de nós e uma criança com autismo ela enfrenta muitos desafios desde a hora que elas nascem né por quê porque o primeiro desafio é os pais as mães é realmente reconhecerem né que o nosso filho ele veio né dessa forma e que ele precisa de cuidados especiais né então pra mim o que eu vejo assim que é muito desafiador desde o início é essa fase de aceitação né principalmente porque num sistema público né de saúde é muito escasso essa questão de médicos de exames de todo acompanhamento né é e essas crianças elas necessitam de medicamentos é um medicamento que é caro não é fornecido pelo SUS é esse medicamento ele só pode ser diagnosticado depois né dessa criança ter um laudo aonde parece fácil mas não é fácil né conviver com uma criança especial realmente a gente se descobre nessa caminhada então eu queria né fazer esse pedido a cada um de vocês é esquecendo um pouquinho a festa e o Corcel pra vocês se solidarizarem né com essa oportunidade porque às vezes a gente tá em casa e a gente pensa ai eu queria ajudar eu queria ajudar né o querer né mas o fazer não é só querer então essa é uma oportunidade às vezes só falta oportunidade né às vezes não vem alguém na nossa casa e pede assim oi tu pode me ajudar não vem realmente a gente às vezes não tem oportunidade mas essa é uma oportunidade pra aqueles que né se solidarizam com essa causa das crianças autistas né dessas mães o meu filho ele já é diagnosticado medicado então hoje eu já consigo ter uma vida né com ele legal mas por exemplo sempre é um novo desafio ele teve toque pra escovar os dentes durante muito tempo então isso acabou dando uma carizinha no dente dele agora pra ir no dentista no dentista público a gente não consegue tá a gente não consegue no dentista particular é cobrado consulta por consulta pra fazer a primeira criança se sentir confortável entende então é 300 reais uma consulta 250 a criança vai duas, três, quatro vezes até ela se sentir confortável de abrir a boquinha pra mexer então são muitos desafios eu tô bem grata por essa causa e eu desejo que vocês também né abraçem essa causa conosco participem não vai ser só o meu filho vai ser muitas crianças né dessa desse universo autista que vão ser beneficiados tá tu quer ver legal cortar o cabelo deles levar pra cortar o cabelo tocar pra qualquer coisa eu corto o cabelo do meu filho eu raspo com com maquininha e o o Ian né o Ian ele não é assim tão grave é porque ele é medicado também não é tão grave mas tem casos que a gente vê que é muito triste de querer se morder né se cortar se morder a gente até tem infelizmente né foi disseminado uma informação falsa de que eles recebem benefício do NSS e tal mas isso é muito difícil mesmo tá eu levei meu filho no NSS ele passou por todas as perícias e ele simplesmente eles não passam o benefício assim não é assim não não é qualquer criança autista que recebe eu vi lá casos de a criança de 12 anos ser maior que a mãe a mãe não dá conta da agressividade dele e ela teve o benefício negado né então a gente sabe que se depender do governo não vem auxílio não vem auxílio nenhum não vem ajuda então essa é uma causa mesmo muito nobre em que vocês estão tendo essa oportunidade né de ajudar essas crianças porque ela é assim ó ah vamos pedir vamos pedir um pix pra todo mundo aí pra ajudar a criança é diferente do que nós estamos fazendo tu vai participar de uma festa um almoço vai tá pagando teu almoço vai tá pagando teu almoço vai ser um sábado top tudo junto vai ser muita risada e tal gravação vão aparecer no canal vai ao vivo vai tá direto né e vai ter a chance de concorrer ao carro não é rifa não tem nada a ver com a ação que o povo faz é é muito legal tu vai ter a chance de levar o porcel independente se tu não ganhar nada nada tu não ganhar um boneco eu vou sortear lá cara tu vai pagar um almoço apenas pra participar dessa festança junto com nós tá então é muito legal e é interessante que o povo participe porque se torna em vão se a gente fazer né mas a obra sem fé é em vão e a fé sem obra também não adianta tu ter muita fé e só cruzar o braço e não fazer nada ah porque a fé é remove montanha não não foi assim que Jesus disse não adianta tu cruzar o braço e ficar esperando só por ele fazer as coisas tu tem que tomar a tua atitude e tu tem que fazer e não adianta também tu chegar e meter as mãos se não tiver a fé então nós estamos juntando uma coisa com a outra é preciso que vocês participem pra que a gente possa juntos né ajudar a fazer alguma coisa não é o Sérgio que tá fazendo não é a Fabíola que tá fazendo e não é tu que tá fazendo tu que comprasse um número ou 10 ou 20 que seja não é tu que tá fazendo não é o teu quanto é que dá 20 números 2.5 dá 200 100 reais não 10 dá 50 10 dá 50 dá 100 reais é 100 reais não é o teu 100 reais ajuda e muito não é tu sozinho com o teu 100 que vai mudar tudo não é eu sozinho com a ideia que vou mudar tudo do assumir a ponta a frente que se der errado é a minha cara que tá aqui a festa foi um fiasco é a minha cara que tá aqui então é eu não é a Fabíola sozinha que vai atender vocês que vai fazer nós precisamos um do outro nós precisamos que tu compre cada um se cada um inscrito do canal comprasse um nós nem temos espaço pra isso tudo 74 mil nós nem temos condições de vender tanto assim isso aí não existe fora de cogitação que a pessoa já começa 74 mil se cada um comprar não isso aí não existe nós temos uma esperança aí de vender aí uns 2, 3 mil pelo menos e tal eu acredito que não vai nem tirar o dinheiro do corcel mas fica meio apagadinho aqui acho que é porque a bateria tá meio fraca nós acho que não vai sair nem o dinheiro do corcel mas o que nós conseguir fazer pra ajudar quanto mais melhor quanto mais mais famílias mais crianças nós conseguimos ajudar e nós e ao contrário aqui é uma sementinha de cada um que vai plantar eu não pretendo tipo ajudar todas as crianças do Brasil com autismo depois futuramente nos próximos vídeos pra gente não se alongar muito desse eu pretendo mostrar pra vocês como que eu pretendo fazer se alguém tiver uma ideia diferente eu não tô batendo martelo e dizendo é assim que é pra ser de repente se alguém até tiver uma ideia diferente a gente faz até a minha ideia de fazer esses números era diferente essa semana quando eu estive lá na casa do médico doutor Augusto doutor Fuleirage lá em Porto Velho ele é que deu a ideia e que não faz 5 reais pra aqueles que não querem participar ou aqueles que não podem ter os 50 e por que que não faz os 50, os 10 números pra aqueles que realmente querem participar tudo que nós fizemos aqui eu notei que agora enquanto eu saí eu fui atrás de um caderno aqui ó tudo que nós fizemos que é 100% improvisado né tudo que nós fizemos aqui nós não falamos em momento nenhum que se alguém quiser participar embora eu acho que já tá aqui no canal quem vai editar esse vídeo e se for mais editado foi a Fabíola ó esse aqui cadê será que tá focando? não sei tá meio escuro a tela aqui ó ah focou onde é que clareia aqui? tem que virar de perna pra cima olha ah aqui peraí peraí aí agora vai voltamos aqui olha que beleza rapaziada não sei se tá certo mas assim ó é 48 ddd daqui né 9 deixa eu me lembrar agora aqui ó 9956 cadê? 7527 agora eu já lembrei lembrei nada mentira 9956 17 não 75 é porque o da Regina que é 17 7527 eu confundo os dois esse número aqui é o número que vocês vão fazer um pix de 5 reais ou quanto que vocês quiserem a mais tá? e daí cada 5 é um número 10 já é o ingresso se tu quiser comprar 10 só faz o pix nesse número aqui que é o número do celular envia nesse número aqui que já é o pix e é o número do celular a Fabiola automaticamente na hora ela nem vai te responder no mesmo instante ela já vai te adicionar o grupo e já vai enviar lá no grupo 10 é 10 né no caso a quantidade que tu comprar mas se for o ingresso ali 10 números desse já preenchido com o teu nome tu manda o teu comprovante e manda junto ela vai pegar pelo comprovante mas se tu quiser marcar o nome de outra pessoa tu coloca o nome de outra pessoa o número do celular ela vai pegar o número que tu enviou o comprovante se torna fácil não precisa muito é legal bom dia boa tarde beleza e tal nós também somos civilizados não precisa ter muita mas é não precisa nem muito papo muita coisa sabe é simples tu vai fazer o pix nesse número aqui que é o número do celular vai enviar pro mesmo número do pix a cada 5 reais é um número 10 números tu já tá tu não tá concorrente tu já tá dentro tu já tá na festa na festa e aí tem que ter uma musiquinha na festa também tem que ter mais custo aí ela automaticamente já vai te colocar no grupo desse número aqui e junto as fotos dos números que tu se tu falar assim eu não quero que coloque os meus números lá pra ninguém ver beleza o respeito teu a gente não coloca mas o legal seria porque todos ficam vendo o número vai dar até pra contar quantos números foram vendidos vocês vão estar por dentro de cada real arrecadado tá entendendo que bacana que é é eu na liderança na frente com a ideia a Fabiola aqui na papelada toda ajudando na cabeça aqui também e vocês participando de cada cada número vendido cada número vendido vocês estão ah não tem o que fazer tô lá tava mexendo esse lado daqui a pouco vem uma mensagem opa vendeu mais um vendeu mais dois vendeu mais três vocês estão no grupo vendo o quanto que foi vendido eu acho que não existe no mundo nada tão transparente tão fácil do que isso beleza copiaram aí já eu só eu acho que eu só vou fechar né o grupo pra deixar apenas as mensagens que eu fui enviando ali né ou o Sérgio pra não acabar não se tornando um grupo de conversa algumas pessoas optarem por sair do grupo né mas é isso então pessoal eu aguardo vocês no whatsapp quem quiser dar bom dia boa tarde boa noite eu tô sempre ali vocês sabem tem alguns que gostam de conversar um pouquinho alguns são mais diretos e daí já casou vai casar então eu recebi um pedido de casamento esse dia no facebook e era pra ti eu perguntei o Fabíola já casou quer casar comigo é verdade é coisa eu dou risada com esses comentários de vocês meu Deus é gratidão por você estar sempre aí quero ver então essa força desse canal dessa família que sempre que a gente inventa uma coisa a gente vê que vocês fecham junto não até faz tempo que a gente não faz nada mais eu tô contando com vocês pra essa ajuda realmente é bem desafiador né estar com uma criança autista em casa quem convive sabe então principalmente eu tô pedindo essa ajuda pras crianças né e aí a questão da festa a gente se vê por lá beleza é muito legal é muito legal assim ó Deus tem me abençoado muito e esse canal ele caiu no meu colo quem me conheceu que viu eu cheguei a falar em outros vídeos que eu acho que tipo assim até inclusive hoje vocês estão assistindo esse vídeo aqui eu segunda programação eu vou estar com o Nene aqui em Tijucas ele foi não interessa que daí é coisa da vida particular dele eu também não vou falar mas ele vai estar aqui em Tijucas mais tarde é noite até eu tô indo buscar um negócio pra ele aqui e tal de noite ele vai estar aqui vamos jantar junto e tal então essa amizade ela se fortaleceu nasceu forte porque eu não eu não dei bola pro YouTube eu não quis aparecer no canal dele e automaticamente apareci e muito vocês me conheceram lá e depois o povo começou a perguntar que caminhão que eu comprei onde é que tá o gordinho da Tereza não sei porque me chamava de gordinho também é bully é bully aí bully antigamente eu resolvia no tapa lá fora o bully da minha época era mais ou menos assim aí caiu no meu colo o povo queria saber onde é que tá que caminhão o gordinho comprou cadê o gordinho e tal então eu fiz um vídeo mostrando o gelado e o vídeo deu um monte de visualização eu digo pô que bacana que legal mas eu filmava com o celular em pé eu não tinha um pingo de noção de nada eu digo eu tenho que filmar alguma coisa deu legal né vou filmar subindo a Serra do 90 aí filmei dividi em dois tal aí o terceiro vídeo eu digo vou fazer a média do Iveco o povo fala tanto na média e tal fiz a média do Iveco quinto sexto vídeo vou descer a Serra do Marçal vou filmar a Serra do Marçal vai ser legal filmei a Serra do Marçal outro vídeo foi onde eu fui descarregar a bitorneira lá em Itabuna depois eu mostrei os 142 que eu fiz que eu dou aí pro Nene lá na Bahia esse vídeo deu 110 mil visualização num arrancadão e na primeira semana deu 10 mil inscritos no canal a Fabíola que fez tudo eu não sabia nem o que era uma vinheta nada a Fabíola fez a vinheta fez tudo e tal lá no início do canal então aconteceu tudo tão automático claro que eu me empenhei claro que é postar vídeo todo dia claro que é sabe existe um empenho existe um trabalhar existe não é só gravar um vídeo botar e soltar fosse assim tava todo mundo aí no Youtube bombando é um passo a passo mas mesmo assim eu me considero abençoado Deus cara as orações da minha mãe existe uma grande história semana que vem eu vou contar essa história pra vocês de um jeito que eu nunca contei tá existe as orações da minha mãe no dia que ela disse Sérgio tem uma igreja inteira orando por ti cara a oração de mãe é poderosa tá então muitas orações muitas coisas e Deus junto e tal Deus tem me abençoado tanto o que eu posso fazer pra retribuir essa história eu fiz o vídeo naquele dia lá em Manaus eu falando como é que Deus abençoa essa história ah Deus te abençoe mas não fazer a minha parte é obra sem fé sabe não adianta então como é que Deus abençoa as pessoas através do próximo se eu quiser abençoar a Fabíola não adianta eu dizer ah Deus te abençoe e vazar na braquiara sabendo que ela tá precisando de alguma coisa e isso não é o é o mal samaritano lembra da história o bom samaritano fazer para o próximo e tal é fazer não adianta tu passar sentir pena sentir dó e não fazer então o que que eu posso fazer assim ó eu doação dinheiro eu não tenho esses dias o cara ainda falou Sérgio tu tá há 3 anos com caminhão e tá patinando e tal e tu não tem nenhum real capital de giro eu isso não tenho meu capital de giro eu comprei o trovão paguei um prazo curto pra Iveca meu capital de giro eu paguei a dona Neuza que eu não tinha a carrega cara daquela parcela alta paguei é o meu capital de giro depois agora estamos pagando tem que ajeitar o PEBA e uma coisa estamos aí estamos na luta então esse é o meu capital de giro não é porque eu comprei um monte de coisa que eu tenho um monte de dinheiro é o contrário eu não tenho dinheiro porque eu comprei um monte de coisa então eu não consigo de repente o que que eu posso fazer hoje poucas coisas eu tenho quitada eu vou pegar alguma coisa que eu tenho quitada e vou doar pras crianças também não vai resolver nada é o mesmo que tu pegar uma semente e comer ela não vai resolver nada então se é que tem todos esses inscritos realmente tem gente que assiste o vídeo por assistir mas tem muitos que assistem o vídeo porque gostam eu me encontro com pessoas que ficam tremendo assim quando me encontro e tu vê a sinceridade da pessoa que bacana eu adoro teus vídeos e tal eu digo então por que eu até me encontrei agora eu me esqueci o nome dele o Jairo o Jairo é motorista de ônibus lá de Curitiba e eu me encontrei com ele gosto muito do Jairo somos amigos através do canal conheci ele ele falou assim pra mim Sérgio tu pode abusar um pouco mais de nós tu deverias de usar mais o inscrito as vezes pra abençoar as pessoas ou fazer qualquer coisa tu não tem nem um patrocinador tu não tem nem um tu não faz um comercial tu não faz nada 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 tu pode usar nós estamos aqui te assistindo te prestigiando gosto dos teus vídeos tu pode usar mais nós eu digo mas como então numa situação dessa eu estou usando vocês pra abençoar as crianças entendeu pra ser canal de Deus mesmo pra ser canal de bênção mesmo então quer dizer não é simplesmente falar Deus te abençoe faz o pique de 5 pilas já pega o número vai que tu ganha um porcel ou tu participe ali ah mas é um carro velho cara de graça até injeção na testa é de graça querida é de graça entende cada um cada um e mesmo que tu não ganhe nada também se não for de coração que seja né Deus sempre tira coisas boas das coisas ruins né mas bota na tua cabeça que tu vai estar ajudando alguém tá entendendo e é isso aí vai de ti muitas pessoas né principalmente crianças né que é é herança do senhor eu quero fazer mais vídeos depois no final disso prestando contas mostrando tudo o valor arrecadado vocês já vão ver não preciso nem falar e nem prestar conta porque vocês vão participar desse grupo vocês vão estar vendo a quantidade de dinheiro que entrou eu vou prestar conta com vocês do que foi gasto pra poder fazer a festa pra poder manter pra poder colocar cada coisa lá então eu quero fazer vídeos depois indo na casa das pessoas com autorização delas se mostra as pessoas ou não porque também esse negócio de ficar doando ficar mostrando pra poder tirar foto pra dizer eu ajudei eu fiz não sou de acordo se a pessoa autorizar eu vou mostrar o quanto que foi doado o quanto que foi feito eu pretendo adotar certas crianças porque não adianta tu dar só uma semente e jogar a semente em terra seca tu tem que ir lá plantar aquela semente tu tem que regar tu tem que cuidar pra que ela dê frutos então eu pretendo não fazer uma doação pra uma família vamos supor onde tem a criança com autismo e sim cultivar cuidar adotar aquela criança no que for necessário mas tudo isso eu pretendo mostrar posteriormente pra continuar pra frente mas isso depende da ajuda de vocês eu financeiramente não tô arcando com nada tô dando a cara pra vocês aí pra quem quiser e tá doando o corcel vamos supor né tô dando o carro pra quem quiser fazer mas agora aqui a parte do dinheiro preciso de cada um de vocês da ajuda de vocês pra continuar esse projeto então quem não anotou o Pix tá aqui depois a gente coloca também ele vai ficar na tela tá aí vocês podem chamar nesse número aqui tá bom eu já fiz um monte de risco embaixo aqui vocês podem chamar nesse número aqui mandando o Pix lá e aí automaticamente vocês já estão no grupo e as pessoas já estão já estão já estão participando na verdade né beleza sabias que deu 41 minutos meu Deus a gente só ia falar um pouquinho eu vou aparecer mais agora por aqui durante a ação também durante esse movimento aí de ajudar as crianças me pretendo estar lá no dia também do evento com vocês tá e de vez em quando vocês vão me ver por aqui agora um videozinho talvez eu traga um pouquinho assim né também do que eu enfrento com meu filho porque eu acho legal acho que motiva as pessoas né conhecer a realidade porque às vezes às vezes a pessoa não sabe realmente né o que o outro tá passando enfim e também né caso meu filho também receba uma ajuda né que eu acredito que vai receber eu quero mostrar pra vocês também o que a gente vai fazer tá bom é como é que assim ó eu já já fui convidado porque o Nene tem os bonés dele e ele tem um projeto pra ajudar acho que era o câncer né e aí muita gente diz ó por que não faz igual o Nene e tal na verdade funciona assim eu hoje eu pra ser bem sincero eu não tenho condições de fazer o YouTube não paga o que a turma pensa né eu não tenho condições de fazer mandar fazer tantos bonés pra daí vender esses bonés pra daí fazer existe um investimento alto meu pra daí vir a tal da arrecadação pra daí fazer a doação então por isso que eu faço poucos igual não sei se vocês notaram eu vivo falando que o frete do Manaus é bom não sei se vocês notaram mas foi justamente numa carga que eu carreguei pra Manaus que eu fiz aqueles bonés que eu postei o laranja o amarelo o preto o azul e tal vocês viram ali se vocês parar pra analisar por que? porque peguei um adiantamento alto de um frete bom a minha comissão como motorista a empresa não fez boné a minha comissão como motorista o Sérgio o Sérgio o Sérgio o dono do caminhão da empresa o Sérgio o Sérgio o Sérgio o Sérgio o Sérgio é que fez os bonés então daí eu fiz lá uns 4 ou 5 só segui viagem doei não vendi nenhum doei um pra um outro pra outro e tal acabou e assim que possível eu vou fazer mais outros é assim que eu faço então eu não faço uma remessa grande pra daí vender pra daí obter algum lucro pra fazer a doação pra alguém por isso que eu não faço por isso que eu não fiz e eu acredito que essa já é uma boa isso aqui é muito interessante já é bacana só depende de vocês agora querem participar beleza tamo junto rapaziada vamos se despedir então porque já assistimos demais acredito que a grande maioria não assistiu o vídeo completo até aqui